Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Hoje, de Leto 20, sexta-feira, dia que a Igreja faz memória de Santa Catarina de Sena, século XIV, uma santa da ordem de São Domingo de Gusmão, dominicana, que deixou um tesouro inestimável da sua mística, da sua experiência para com Deus e do seu amor para com a Igreja. Quão grande é o testemunho desta nobre santa, Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Dando continuidade à meditação de ontem, na sua terceira e última parte, sobre a meditação, palavras interiores de Jesus a Conchita, O final desta reflexão termina com uma pergunta. Vê, meu filho, até onde a meditação leva a alma feliz que a pratica? Propriamente, a meditação e a oração não são virtudes, mas escadas misteriosas e divinas que ajudam as almas intrépidas que por elas sobem até o céu. Todas as tropas de Satanás se erguem redobradas contra a meditação. Com todos os meios que estão a seu alcance, impedem a alma de dedicar-se a esse exercício espiritual. É terrível. A guerra e os espíritos maus movem contra a alma que quer praticar a meditação. Para vencê-los são necessárias as virtudes guerreiras da firmeza, fortaleza, constância e expiação. Comunhão e fidelidade também são indispensáveis para derrotar esses inimigos incansáveis. Uma coisa, sobretudo, é necessária a alma que empreende a laboriosa ascensão da meditação. Uma virtude indispensável em que precisa se apoiar para não desmoronar. Sabe qual é essa virtude, esse alicerce da meditação e da oração? A humildade, a humildade e a humildade. Quanto mais profundo for esse fundamento, tanto mais firme e elevado será o caminho. Toda meditação que não se apói sobre o fundamento de uma profunda humildade, cairá por terra mais cedo ou mais tarde. Essas palavras são palavras tremendamente profundas e proféticas para mim e para você. Se nós queremos progredir na vida espiritual, buscando essa perfeição que Jesus fala para nós, retomando lá do livro do Levíticos, ser de santos como o Pai é santo, a gente precisa ter a humildade. Que não é fácil viver essa virtude. Eu não me sinto uma pessoa humilde e creio que você que me escuta também não. Bom, nós estamos tentando e não é fácil. Veja que eu já estou mais de 60 anos e ainda não alcancei a prática profunda dessa virtude. A humildade não é fácil de ser vivida. Muito difícil. Mas é muito difícil. Porque a humildade que abre as portas do coração, as janelas da alma para uma boa meditação, ela depende desta nossa configuração a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso me configurar completamente a Cristo para que, no exercício dessa virtude, eu possa realmente alcançar esses degraus, subir por eles. Como diz aqui a mensagem. Os degraus da oração, os degraus da meditação. Qual é a grande oponência à humildade? Qual é a grande resistência que se opõe a ela, se não à ação do demônio? E aqui é importante prisar que o demônio existe. Nós temos na nossa igreja uma grande multidão de pessoas que não acreditam mais na existência do diabo. A gente não precisa acreditar no diabo. A gente acredita em Deus. Mas a sua existência, ela é uma realidade. Negar a existência do demônio, da personificação do mal nesse ser tinhoso, medonho, sujo, imundo, lacrador. Negar isso é negar o mistério da redenção? Pois o demônio é a expressão cabal do orgulho. É esse orgulho que afronta a humildade de Cristo. O demônio é o orgulho, é o invejoso, é o maligno. Enquanto que Cristo é o humilde do Pai que rebaixa a nossa condição humana para nos libertar de dentro da nossa fragilidade, do nosso drama humano. Cristo é a humildade. Tanto que a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, diz muito claro isso. O mistério da quênosis. Ele não se apegou à sua condição de Deus divina e veio até nós. E o demônio é o invejoso. Tudo o que Deus faz, o demônio inveja. Invejou a obra da criação do homem, levando Eva e Adão à situação de pecado. Inveja a salvação das almas realizadas pela igreja. A igreja é sempre atacada. Todos os cantos. Atacada dentro e fora. E o demônio ataca internamente a igreja, colocando dúvidas, tirando a fé das pessoas, colocando orgulho, fantasias contra a igreja. É comum você encontrar tantas pessoas, sobretudo jovens hoje, que não creem mais em Deus. Não sentem mais necessidade da fé. Vivem uma vida pagã extrema. Essa mensagem do desprezo para com Deus, essa mensagem que leva as pessoas a sentirem-se sem necessidade de Deus, ela é perigosa, ela é monstruosa. Essa mensagem, ela está profundamente ligada a todo esse sistema da nova ordem que vem sendo elaborado há tanto tempo, através do foro de Davos, através dessas grandes organizações, através de toda essa mentalidade de um comunismo inclusivo, de um socialismo inclusivo, ateu, materialista. Tudo está aí. Se nós não orarmos, se nós não resistirmos a essas pedradas que vêm desse movimento sarcástico do inimigo, nós corremos o risco de enfraquecer a nossa fé. E muita gente está sendo enfraquecida, está morrendo na sua fé, por causa exatamente dessas influências nefandas e nefastas, contra a fé e contra a igreja. O Santo Evangelho desta sexta-feira, João 6, de 1 a 15, no final do texto, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, Aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve ir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Para onde Jesus foi? Para o monte. Fazer o quê? Meditar. Porque as pessoas ficavam entusiasmadas com seus milagres, mas não eram capazes de fazer essa conexão de compreensão de Cristo como Deus, como aquele que veio lá de cima para nos salvar aqui embaixo. Quiseram fazê-lo rei. Uma mentalidade humana, mundana sobre Cristo. Isso não funciona. Nosso Senhor é Deus e nele nós temos toda a nossa confiança, todo o nosso amor. É preciso, dileto e amado ouvinte, crer, mas crer muito em Jesus. Não como o Messias humano, político, passageiro, mas como aquele, o Messias ungido de Deus, que veio para resgatar a humanidade decaída, que nos deu a graça do Espírito Santo, esse Espírito que habita em nós, que promove dentro de nós essa faxina tão necessária daquelas realidades nefandas, pecaminosas, que vão se alojando dentro de nós. Assim como nós, às vezes, precisamos limpar o nosso computador por causa dos vírus, dos arquivos de necessário, dessas coisas erradas que vão grudando aí dentro do seu computador. quando você acessa a internet e vai criando todo o inchamento e fazendo o computador ficar operando vagarosamente, a gente precisa limpar isso para que as coisas fluam, também dentro de nós. Se você é uma pessoa amarga, se você é uma pessoa que não perdoa, que não ama, que reclama, que murmura, que nunca é capaz de ver a vida com positividade, que choca os seus problemas dia e noite, não é capaz de ir além dos seus problemas, então você vai se tornando uma alma pesada, uma alma sem vitalidade. A verdade é essa. A gente precisa se libertar. Aí entra a importância da confissão, entra a importância da direção espiritual, da oração, da adoração, da meditação. E você saiba disso, meu prezado ouvinte. Toda oração, meditação, obras de caridade, tudo aquilo que a gente quer fazer de bem com Cristo, nós somos atacados. O inimigo está aí para colocar dúvidas no nosso coração. Às vezes você que é da igreja, você sofre retaliações dentro da sua família, críticas amargas contra a sua participação na igreja. Ele tem que vencer isso. Ir adiante, confiar, contar com a presença de Deus na nossa vida. Que o Senhor te ajude, dando o seu espírito ao seu coração, para que a sua meditação, sobremaneira nesse dia hoje de sexta-feira, que nós lembramos a paixão de Cristo, te ajude a levantar-se do seu ostracismo, das suas dificuldades e sofrimentos. Senhor, trago diante do teu trono, diante do teu altar, as almas cansadas e feridas pelos combates com o inimigo, almas atormentadas pelas contaminações com macumbaria, com feitiçaria, com livros estranhos, de doutrinas estranhas. Trago, Senhor, essas almas sofridas, angustiadas e tristes, almas abandonadas, pois desprezaram o teu altar, renunciaram o teu amor para abraçar os amores passageiros deste mundo. Cura, Senhor, estas almas, estas vidas, inclusive sacerdotais. Toca o coração dos sacerdotes que se tornaram vazios de Deus e cheios de mundaneidade, cheios das coisas do mundo. Toca, Senhor, as famílias que estão sem Deus, que estão vazias e tristes. Cura, Senhor, nossas almas e nos dê a alegria de te amar e de te servir até o último momento nosso neste mundo. Amém. Pela intercessão de Santa Catarina de Sena, venha sobre você, sobre a sua família, sobre a sua paróquia e comunidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te conserve na fidelidade a Ele e a sua igreja e até amanhã, se Ele nos permitir. e a sua igreja